Fala aí, estudantes! Tranquilo, não é? Matheus, eu tenho 13 anos e eu já tenho busca da minha liberdade financeira. No vídeo de hoje a gente vai falar de uma empresa que está em ascensão no mercado de energias elétricas, um dos setores mais perines da nossa bolsa de valores, do nosso mercado e que é muito procurado para os investidores que buscam dividendos. Hoje a gente vai falar da ENBR3. Nesse vídeo eu quero te mostrar quem é a EDP, como eles ganham dinheiro, alguns indicadores importantes e também qual foi o último balanço que eles divulgaram. A EDP Energias do Brasil é uma empresa listada no novo mercado, o mais alto nível de governança da B3 com mais de 11 bilhões de patrimônio líquido. A empresa possui um free float de 41,26% e um tag along de 100%, além de uma liquidez diária de 55 milhões de reais. O free float é a porcentagem que está livre para negociação na bolsa de valores, como por exemplo a NBR, que aqui tem um free float de 41,26%, ou seja, 41,26% estão livres para negociação. Tag along é uma proteção que o investidor minoritário tem caso o investidor majoritário decida vender suas posições. Nesse caso o investidor minoritário vai poder vender no mesmo preço que o acionista majoritário vendeu. Continuando aqui, ela está sendo negociada aí na casa dos 18 reais e pagou nos últimos 12 meses 2,55% de dividendos. Aqui nesse gráfico a gente vê que a empresa vinha numa evolução excelente do final de 2018 até o começo de 2020, quando veio a crise do coronga e de lá pra cá ela se recuperou bem, mas não para o patamar que ela estava antes. Eu vou dar uma passada aqui por alguns indicadores da empresa e depois a gente vai para a divulgação de resultados do quarto trimestre, que é o mais importante. Começando pelos indicadores de valuation, o PL ou preço lucro é de 7,35. Isso quer dizer que se o lucro continuar da mesma forma que ele está sendo hoje, você levaria 7,35 anos para recuperar o dinheiro que você investiu. Lembrando que a gente usa o lucro que é hoje em dia. Pode ser que no futuro esse lucro diminua ou aumente. Por isso, quanto menor esse número, melhor. A gente tem aqui um PVP de 0,98, ou seja, você vai estar pagando os 0,98 para cada um real de ativo da empresa. Quanto menor esse número, melhor. E vê o valor da da empresa e o EBITDA simplificando o resultado operacional da empresa. E aqui no caso da EDP, o EVBITDA é de 4,98. Então, o EVBITDA é relação entre o valor da empresa e sua geração de caixa. Com esse indicador, você consegue saber em quanto tempo o lucro operacional da EDP vai conseguir recuperar o valor das suas aquisições. Agora, em relação aos indicadores de endividamento, a dívida líquida pelo PL é o quanto da dívida da empresa representa perante o patrimônio líquido. Ou seja, para cada um real de patrimônio, a empresa tem 55 centavos de dívida. Depois, nós temos a dívida líquida pelo EBITDA, que quer dizer que para cada um real de lucro da empresa, ela tem um real e 78 centavos de dívida. Por isso, quanto menor esse número é melhor. Porém, isso aqui é relativo, porque a empresa está reinvestindo nela mesma para ela poder crescer e por isso ela vai adquirindo dívidas. Então, vamos ver alguns indicadores de crescimento para a gente entender melhor. O CAGR de receitas é de 7,87% e o CAGR de lucros é de 4,3%. O que quer dizer que as receitas nos últimos cinco anos cresceram 7,87% ao ano e os lucros cresceram 4,03% ao ano. Nos indicadores de eficiência, temos a margem líquida, que é o quanto efetivamente a empresa consegue gerar de lucro na operação. No caso da EDP, é de 10,06%. E para finalizar essa parte, temos o ROIC nos indicadores de rentabilidade. O ROIC é o quanto a empresa tem de retorno em relação ao que ela investiu. Então, para cada R$100 que ela investe, ela consegue ter de retorno R$10,7 por ano. É legal ver esses números, mas é melhor ainda a gente poder comparar com outras empresas do mesmo setor. Então, se vocês querem um vídeo desse tipo, comparando com qualquer outra empresa do setor de energias elétricas, deixe aí nos comentários e deixa também qual empresa você quer que eu compare. Bom, agora vamos aqui para a parte mais importante do vídeo, que é a divulgação de resultados do quarto trimestre de 2020. Esse quadrinho é a chave para a gente entender de onde vem os lucros da empresa. Aqui nós vemos que a divisão da geração hídrica representa 7,7% da receita líquida, com uma queda de 35% comparado ao quarto trimestre de 2019. A geração térmica representa 14,7%, uma queda de 13,1% em relação ao mesmo período de 2019. A distribuição representa a maior fatia com 56,7%, um crescimento de 24,3% em relação a 2019. Comercialização e serviços também tem uma boa expressividade com 30,4%, uma queda de quase 19% se comparada ao mesmo período de 2019. E a transmissão representa menos de 2%, mesmo crescendo 35,9% em relação a 2019. A receita operacional líquida teve uma melhora de 18,3%, comparando o quarto trimestre de 2020 em relação a 2019, e uma melhora de 4,5% se compararmos os anos inteiros de 2019 e 2020. A margem bruta teve uma melhora de 62,6% no trimestre e 16,1% ao ano. A receita financeira teve uma piora significativa de quase 77% no trimestre e no acumulado do ano foi um revés de 47,7%. Em compensação, as despesas financeiras também caíram 34,8% na comparação dos trimestres, uma queda de menos 28,8% entre 2019 e 2020. Mas o que me interessa mesmo é o lucro líquido, e aqui a gente pode ver que houve uma variação positiva de 40,2%, chegando a 700 milhões no quarto trimestre de 2020 e 1,5 bilhão no ano, uma melhora de 12,7% comparando a 2019. A IDP é uma empresa que vem investindo em vários novos projetos em todas as suas linhas de atuação. Além disso, ela vem trabalhando para uma melhoria na sua eficiência e uma redução de custos. Ela ainda não é uma boa pagadora de dividendos, porém ela se comprometeu a pagar R$ 1,00 por ação em 2021, o que não é nada mal. Hoje ela negocia com um PVP abaixo de 1, um PL de algo próximo de 7%, além de ter um crescimento nas suas receitas e lucros de aproximadamente 7%. O setor de energias elétricas foi um setor que foi duramente afetado pelo governo do PT, onde eles interferiram diretamente nas tarifas e no reajuste de preço, o que sufocou e quase matou todas as empresas desse setor. Porém, o governo do Bolsonaro também anunciou que ia meter o dedo nesse setor. Até o dia onde eu gravo esse vídeo, o governo não fez nenhuma interferência direta, porém só esse anúncio já é horrível para o setor. Me responde aí nos comentários se você tem alguma empresa do setor elétrico e se você gostou da NBR. Além disso, também deixe aí nos comentários se vocês querem que eu compare a NBR com alguma empresa e qual empresa vocês querem, fechou? Não esquece que para ficar rico eu tenho que clicar no botão da fortuna, que é isso aqui, ó. Um abraço para vocês. Falou! Tchau!